Vai ter clássico na decisão, tem decisão por pênalti no clássico Corinthians e São Paulo. Partiu Rogério, pé direito na bala para o gol! Gol de Rogério, gol do São Paulo, 1 a 0 para o São Paulo. Bateu bem. Quer dizer, bateu bem, mas deu susto, bateu bem no sentido de, o goleiro vai cair, eu vou meter aqui no meio. Rogério no gol, Douglas na bola, partiu Douglas, pé esquerdo na bala, para o gol! Firme, forte, Rogério até acertou o canto. Foi bem o Rogério, mas é aquele pênalti que precisa ir muito bem para defender. Vai para a cobrança do segundo pênalti, o time do São Paulo com Rafael Tolói. Partiu Tolói, pé direito e encheu o pé para o gol! Para não correr risco. Bomba, pancada. Terminou no Rio de Janeiro, o Botafogo fez 1 a 0. Terminou, terminou 1 a 0. 1 a 0 para o Botafogo contra o Fluminense. Fluminense perdeu, o Botafogo venceu, o Botafogo campeão do primeiro, campeão do segundo turno, campeão estadual. O Corinthians vai para a segunda cobrança. Romarinho partiu, bateu para o gol! Gol de Romarinho, 2 a 2. Rogério marcou o primeiro para o São Paulo, Douglas fez o primeiro do Corinthians. Tolói o segundo do São Paulo e agora Romarinho, o segundo do Corinthians. Quatro cobranças, pira fundo. Fica estático, se mexe agora, partiu, bateu, Ganso! Para fora! Bateu forte, bateu para fora, por cima do gol, o Paulo Henrique Ganso! Pegar o Cássio não pegaria, mas a bola alta, que é indefensável, tem sempre esse risco. O Corinthians fica em vantagem, partiu o Fábio Santos, pé esquerdo na bola, para o gol! Lá no alto também. Só que, no alvo. Olha! Terceiro gol do Corinthians, três cobranças para cada lado, 3 a 2 para o Corinthians. Partiu o Jadson, pouca distância, bateu para o gol! Outra bola alta. Bola alta, com o endereço certo, ó! Bem cobrado o pênalti pelo Jadson. Segurando a respiração na hora de... Partiu! Pé direito! Na trave! Na trave! E aí ela volta no Alessandro e vai para o gol. Mesmo que fosse com bola rolando, já não valeria o gol, né? Que caracterizaria dois toques de um mesmo jogador numa bola parada. E na cobrança de pênalti, muito menos. Se batar as costas do goleiro, vale o gol. Aí, não vale. Luiz Fabiano, mais uma cobrança de pé direito, defende Cássio! Caiu no canto direito e faz a defesa o goleiro Cássio! É uma meia altura, nem tanto no canto. Com 1,95m de Cássio, ele foi buscar. Se o Pato fizer, o Corinthians se classifica para a final. Se o Corinthians... Rogério para a Dia, partiu, bateu! Defendeu o Rogério, o juiz mandou voltar. O juiz mandou voltar a cobrança. O árbitro, Antônio Rogério do Prado, manda voltar a cobrança. O Pato bateu, o Rogério pegou. Tem que voltar. Na verdade, o Rogério quase dividiu a bola para o Pato, né? Mandou muito. Ele foi caminhando, caminhando, caminhando até a metade da pequena área. Seria mais ou menos uns 3 metros de adiantamento. Partiu de novo o Pato, pé direito na bola, para o gol! Alexandre Pato converte o pênalti. O Corinthians faz 4 a 3. E se classifica para a final do campeonato. O Corinthians comemora com a sua torcida.